E me baby, me que te encontro, sei que te agrada Faz bem, que que eu ando fazendo aqui no company Entre amores e empresarias, eu quero company Anel no dedo não, eu trabalho demais Te entrego o coração, sem conhecer teus pais Se eu me apegar, fudei Fui estupdou, como minha ID De SP pra LA, de primeira classe 4 anos atrás em Nova York, Rachi Comprando disco, gravei no Brooklyn Shout out, Joey, Chris, Nicole, que virtude Melhor que a librança contra a peça, a juventude Como plenitude, eu não planejo, é virtude A certeza de quem fala, fortuna pra discutir E me baby, me que te encontro, sei que te agrada Faz bem, que que eu ando fazendo aqui no company Entre amores e empresarias, eu quero company Anel no dedo não, eu trabalho demais Te entrego o coração, sem conhecer teus pais Se eu me apegar, fudei Seu corpo me alucina, eu te chamo de baby A vida não o passe, hoje eu to com sede Me avisa que na praça rola um 10 que me convém Amo pra um bar, faço um rap que te envolve Foi o contato e seu beijo que me envolve Fala mais alto que de fora, nem vão te ouvir Hoje eu to chato, mas garanto que vai curtir E no compasso que contigo só me envolve Fiz o convite, só aceito Faço desse jeito porque lembrei da receita Minha malandragem só no verso me respeita Vem de um quadrado, mas respeita a minha história Fé pra tudo, pega a mala, vamos embora E eu confuso se você quer vir Quanto mais tempo eu desejo você agora Vim de tão longe pra te ver sorrir Tell me baby, me que te encontro Sei que te agrada, se faz bem Que que eu ando fazendo aqui, no company Entre amores e empresarias, eu quero company Anel no dedo não, eu trabalho demais Te entrego o coração, sem conhecer teus pais Se eu me apegar, fudei Tell me baby, me que te encontro Sei que te agrada, se faz bem Que que eu ando fazendo aqui, no company Entre amores e empresarias, eu quero company Anel no dedo não, eu trabalho demais Te entrego o coração, sem conhecer teus pais Se eu me apegar, fudei Tchau 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 Tchau